Katelyn Quadros deixa um apartamento de mora em Belo Horizonte. Mochila nas costas, chinelo nos pés e judô no braço. Será mais um dia de treinos, mas esta quarta-feira é especial. A data da medalha das Olimpíadas de Pequim. Assim que eu ganhei a medalha, que eu olhei por alto e vi ali minha mãe ali no cantinho, acho que ficou marcante, assim. Ficou bem marcante. Rosimeire comemorou a medalha com a filha. Mas alguns meses depois, o programa Brasil Olímpico, uma candidatura passada limpa, mostrou a mãe dela trabalhando em um salão de cabeleireiro humilde no Distrito Federal, lidando com uma dura realidade. Eu acreditei que ia ser diferente, que ela ia ter um contrato muito bom para ela. E o dinheiro faz a diferença nessa hora, porque ela não tem como ela ficar indo e vindo, não tem como a gente ficar ligando uma para a outra. A gente se vê pouco. Agora, a situação de Katelyn é bem melhor. Ela ainda não tem patrocínio, mas recebe apoio financeiro da Confederação Brasileira de Judô, da Marinha e principalmente do Minas Tênis Clube. Com isso, a judoca pode finalmente só pensar em treinar. Mudou a minha parte, o meu lado financeiro, mudou tudo. Mudou o judô feminino, a cara do judô feminino, que agora tem oportunidades iguais. Disso eu não posso reclamar o tanto que eu estou viajando, o tanto que eu estou tendo oportunidade de treinar, de estar competindo, o tanto que eles estão pensando em termos de estrutura. Não só a que eu tenho no meu clube, eu tenho também toda a estrutura que vocês puderem imaginar, seja médica, psicológica, tênis, tático, tudo. A luta de Katelyn pela medalha. As declarações da mãe Rosiveira. O fato é que a situação da judoca... Chamou a atenção e agora estamos tendo investimento, né? Então, acho que mudou sim a cara do judô. E pra mim, realmente, é a responsabilidade, que a exigência é maior. É lógico que ela podia estar melhor, mas acho que ela está bem agora, assim. Está tranquila, né? Sendo assim, Katelyn trabalha em busca da vaga na próxima Olimpíada. Estou confiante, estou treinando, né? Penso sim, mas eu sei que tem outras competições, tanto importante quanto. Pra mim, está ali, que tem tanto regional, internacional, pra marcar ponto, está dentro do ranking, está entre as 14 melhores do ranking pra conseguir minha vaga pra Londres. Trabalha pra que em 2012 ela esteja em um tatame em Londres. E a mãe dela, mais uma vez na arquibancada. Quero que ela vá, porque deu certo, né? Tchau, tchau.